Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga aqui de Castlevania Symphony of the Night. No último vídeo, na parte 20, eu acabei falando até errado lá no final, a Venti explorou um pouquinho essa área aqui, acessou a biblioteca, explorou tudo que tinha que explorar, enfrentou um chefe novo, ganhou mais um item que aumenta a nossa força e agora a gente vai dar continuidade a nossa exploração indo sentido ao ponteiro lá do relógio. Então bora lá? A gente tá na região onde a gente enfrentou o boss, que era onde ficava o Doppelganger e o Lucard, tá? Depois a gente completa aquele pedaço. Muito castelo invertido é isso, né? Tudo você vai ter que fazer de... Usando algum morcego ou neblina ou usando o item de pular alto pra poder acessar. Vamo lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ticket quando a gente tá sem item de comida e ele gera algum tipo de comida pra gente pra poder encher o sangue, tá? Eita, dano. Aqui tem que ser papum. Eita, não pulou. Eita, até era que não tá pulando. Ó, dano já, alto sangue, como é que já tá? Tá, esse não é afetado também nesse bicho aí. Muito insugestivo esse bicho, pelo amor de Deus. Ali é pra gente acessar o subterrâneo, que agora virou o sótão, tá? Do castelo. Então a gente nem vai lá agora. Até porque não há um momento pra isso. Beleza, que não tem. Pronto, a gente tá vindo no caminho. Aqui é bom tomar cuidado, ó. Ó, bicho não é afetado por isso, que legal. Nossa, que dano. Nossa. Meu Deus do céu, como eu tinha dificuldade pra soltar o seu Steel. O bicho que é forte mesmo, hein? Morre. Claro que se você me dá espatado, eu que morro, né? Cara, que dano, cão. Esse dá pra matar. Gente do céu, é muito dano. Sério? Eu vou fazer isso aqui, ó. Dá não, sem condições. Vou tentar isso agora. Pronto. Vamos acessar essa área. Aqui a gente pegou as armas falsas do Lucard, tá? Beleza. Resistência do ar. Total, 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 total. Aqui a gente pegou o Gravite, não lembro o nome. Que é esse golpe aqui, ó. É bom que a gente quiser trocar de arma, já troca. E aqui tem um Perguito de Coração. Provavelmente do outro lado vai ter item. Vamos lá. Ah, tá. É o Perguito de Vida. Beleza. Tava necessitando. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. E aqui a gente viria pra parte do Coliseu. Mas não é o caso agora. A não ser que a gente queira liberar pelo menos o... Teleporte. Que eu acho que é melhor fazer isso mesmo. Vamos lá. A gente não vai acessar a área ainda. Porque provavelmente os bichos lá vão estar fortes. Pra gente. Mas pelo menos o E-20 libera o Teleporte. Aqui tem item, tá. Tinha uma área secreta aqui. Quebra. Eita, né? Eita, leque. Tá. Treula. Meu Deus. Eu não sei nem eu tendo que estudar. aqui. Quebra. Eu não sei nem eu perdiro. Puxa. Técnicaame de начalo. Eu não sei nem eu ter um especialista. Ah, pois é outro tipo. Há, menos. Eu vou descobrir o que que é. Agora eu não dou condições não. Vamos conseguir matar esse bicho. Matei. Vamos ver o que que é. Eita, se parou com 73 de ataque. O que que ela faz? Vai, vou testar. Não. 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 Não tem golpe não, basicamente. Aparentemente não tem. Nossa shield hold já tá com 65 de ataque. Já tá alta até, por sinal. Ah, aqui é outra espada. Aqui é o bichão. Ah, safado. Nossa, os bichos de castelo é muito forte, meu. Nossa senhora, isso que é lapo de dano, hein. E se morre. E se morre. E se morre. E se morre. Ah, dão e picheiro. Ah, não dá nada. Nem dano direito. Nossa, saiu que eu vou dançada já já. Se eu ficar nessa brincadeira, a gente tentar matar ele. Deixa pra lá. Fora. Tudo que a gente queria fazer aqui mesmo era liberar o teleporte nesse começo e a gente não tá fazendo isso. Nossa senhora! Desse jeito eu tô lascado. Já que a gente tá aqui, vamos acabar fazendo o talha mesmo. Voltar por tudo isso aqui é complicado. Beleza. Foi, liberou o teleporte que tem aqui. Agora a gente já tem três. Pra gente acessar. Vamos cair aqui. Transformar. Quando você desceu. Secure. Não, não vem caro. Não! Vai pegar. Hum... Mas é conhecido. Vai servir pra gente aumentar a nossa MP, provavelmente. FI! FI! Uh! Ainda bem que acertou. Nossa, que cagada. Aquamarine, anel. Aqui já vai ter um save mesmo, então vamos aproveitar. Vamos ver se vai ter boss ali também, onde era o... Allrocks. Allrocks, acho que é isso, não. Beleza? Não, vamos ver com a churito e sai correndo que não é um doido. Olha quem que tá aqui, ó. Isso aí era um boss, hein. Era o cara sumando. Que decadência, hein. Primeiro o castelo era um boss e agora virou um monstro qualquer inimigo. Mais de um ainda. Hum, não tomou. Uau, uma shuriken. Hum. Hum, tem boss. Eu não me recordo. Ah, é uma múmia. Ah, ela é de fogo. Se ela é de fogo... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver o negócio. Eu poderia equipar minha Ice Blend. Talvez ela desse um dano bem daqui. Nossa, crítico ainda. É, vai ficar assim mesmo. Ih, ó. Facinho. Ah, não sei o que tem uma segunda forma. Uma múmia do nada aqui. Do nada é uma múmia. Ah, já deu outro elemento pra gente, ó. Rib. Costela. Se não me engano é isso. Costela do Drácula. Um dos cinco tesouros. Condicionamento mais dez. Beleza? Que coisa linda. Ah, tá bom. Pra completar o mapa. Até que valeu a pena ter vindo aqui. Aqui tinha que acessar a outra área. Não é que a gente voltar lá pro fora, né? Ah. Ah, tá bom. 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 que eu não sei até onde vale a pena completar esse mapa daqui ah tem uma hora que eu não peguei peraí só fui lá e não sei ver na verdade que lugar para ter medusa em aqui é onde está o save aqui aqui se não me engano é o familiar da espada no castelo normal a armadura do alucard a gente pegou a gente achou ela vamos ver se vale a pena equipar ela ainda que nem eu falei para vocês nem sempre as armas do alucard serão melhores a nesse ponto do jogo ó que nem tô falando aqui pra vocês ela aumenta de 35 para 41 defesa mas a compensação vai baixar todos os outros atributos que a dracula tunic aumenta tudo bem que é um só né aí você tem que ver até onde vale a pena para você ter um reduzido de cada um menos de sorte mas também compensação o seu ataque cai 3 mas a sua defesa vai para 41 vale a pena até onde isso é viável para você então eu não vou equipar não bem que lá para frente talvez tem algum troféu de você equipar todas as armas do alucard de novo mas é quando a gente pegar tudo de novo a espada que tá faltando e o escudo aí a gente equipe vê o que que tá E aí 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 Então galera a nossa parte 21 fica por aqui a 20 dessa explorada venham até onde tinha o ponteiro do relógio acessou essa área aqui que eu não queria nem acessar agora acabei acessando que a parte da prisão enfrentou mais um boss ali que aquela múmia no meio do nada ali pegou outro atributo do Drácula que a gente precisava para aumentar mais atributos que a gente tem ali e agora eu te deu um save e depois a gente vai dar uma continuada aqui explorando se a gente seguir reto esse caminho provavelmente a gente vai sair lá na parte da igreja igreja entre aspas né onde a gente vai ter aquele acesso que vai voltando lá para o caminho do primeiro mapa e próximo dessa parte que a gente começou no segundo castelo beleza então é isso curte esse vídeo deixa seu like aqui embaixo se é novo por aqui se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos então é isso galera valeu falou e até mais próximo a passo 10 10 10 11 10 11 Obrigado.